Não, você não pode ver a grande muralha da China do espaço. Esse é um mito legal, mas ainda é um mito e não tem nada a ver com a realidade. A NASA confirmou e agora você também sabe. Ainda assim é um lugar magnífico e você está com sorte hoje. Vou levá-lo até lá, então aperte os cintos. Estamos indo para a China, o maior país asiático, o terceiro maior do mundo e com mais de 1,3 bilhão de pessoas vivendo lá, ainda é o mais populoso. Mesmo que a Índia esteja se aproximando e provavelmente ocupe o primeiro lugar em breve. Também é uma das nações mais antigas do planeta. Tem 3.500 anos de história escrita contínua, mas a civilização existia muito antes disso. Os historiadores acreditam que a China não foi povoada por colonos que vieram de outro lugar. A população chinesa provavelmente se formou a partir de pessoas locais da Idade da Pedra, que viveram no território desde o período pré-histórico. Portanto, não é de admirar que o país seja cheio de história e marcos antigos. E vou mostrar alguns. Estamos na Grande Muralha. Tem mais de 21 mil quilômetros de comprimento, quase cinco vezes a distância entre Nova York e Los Angeles. Ou um pouco mais do que entre os polos norte e sul. Isso é impressionante até hoje. Claro, não demorou um dia para ser erguida. Na verdade, foi sendo construída por séculos. Você sabia que as cidades antigas tinham muralhas ao seu redor para proteger os habitantes locais dos invasores? Sim, as chinesas também. O primeiro imperador chinês uniu o país em 220 a.C. E teve uma ideia brilhante, mas muito ambiciosa. Transformar todas as muralhas da cidade em uma grande, que defenderia as fronteiras do país. Então o processo começou. No início, era feita de taipa e madeira. Cada próximo imperador pegaria o projeto da Grande Muralha, fortalecendo-o e estendendo-o. Reparando, mas também modernizando as técnicas de construção. Alguns usaram tijolos. Outros passaram para blocos de granito e mármore. Torres de vigia e plataformas também não existiam desde o início. Foram adicionadas 19 séculos após o início da obra. Então a muralha é bastante inconsistente em termos de material. Mas isso só acrescenta mais charme e mostra quanto esforço e tempo foram necessários. Você pode notar que alguns tijolos têm inscrições gravadas. Foram deixadas pelos trabalhadores. O objetivo desses inscritos é a garantia de qualidade. Eles contêm informações como localização, quantidade e funcionários encarregados. Assim, em caso de problemas com a qualidade dos materiais ou construções, daria para saber quem era o responsável. Além disso, lembre que a muralha é venenosa. Para evitar a erosão por insetos, o arsênico, um elemento químico venenoso, foi usado na obra. Então é melhor não lamber caso você tenha esse desejo estranho. A construção parou no final do século XIX, porque a barreira perdeu sua importância estratégica e militar no mundo devido aos avanços tecnológicos. As paredes são muito menos eficientes do que costumavam ser, chegando perto da eficiência zero. Assim, a obra durou mais de 2 mil anos, tornando-se ainda o projeto mais longo do mundo. Infelizmente, hoje a Grande Muralha não está em sua melhor forma. Estima-se que apenas 8% dela esteja em bom estado, e o restante bastante danificado. Além disso, cerca de um terço desapareceu sem deixar vestígios devido à erosão natural e aos danos humanos. Sem contar que muitos tijolos foram retirados no século passado para serem usados na construção de fazendas e casas. Ainda hoje está sendo desconstruída pedra a pedra, mas desta vez pelos turistas. Muitos deles levam uma como recordação. É um total de muitas, considerando que mais de 50 milhões de pessoas visitam o monumento todos os anos. Portanto, não estamos levando uma lembrança da viagem de hoje, apenas preservando as memórias. Vamos agora fazer uma visita à Cidade Proibida. É um palácio imperial que levou 16 anos para ser construído e foi concluído há 600 anos. Até hoje é o maior do mundo. Tem 980 edifícios e mais de 8 mil quartos. Por que proibido? Bem, séculos atrás, pessoas comuns como você e eu não podíamos simplesmente andar pelas ruas daquela cidade, já que era considerada um lugar divino e o lar do imperador. Ninguém podia entrar ou sair sem a permissão dele. Hoje, os chineses costumam se referir ao local como o antigo palácio. Mas claro, em chinês. Eu simplesmente não consigo pronunciar isso. Os desenhos não são nada aleatórios. Os detalhes refletem a arquitetura tradicional chinesa e até as cores são escolhidas com a ajuda do Feng Shui. Os telhados da cidade são amarelos, o que representa o poder supremo do imperador. Em sua maioria, as paredes e os pilares são vermelhos, representando fogo, terra e forte apoio. Os pisos são feitos do chamado tijolo de ouro. Não se trata de ouro de verdade, mas surpreendentemente é igualmente valioso. É muito difícil fazê-lo e principalmente copiar a técnica antiga. Dois ladrilhos originais da cidade proibida foram vendidos por 800 mil yuans, o equivalente a 115 mil dólares. Você também pode ver estátuas de animais nos telhados. Assim como as cores, eles têm significado na cultura chinesa. Dragões, fênix e leões são os mais poderosos. Os dragões simbolizam força e boa sorte e são cruciais para a cultura. Aparecem em todos os lugares, em idiomas, lendas, astrologia, arte e assim por diante. Na China antiga, os imperadores eram considerados filhos dos dragões. Então parece que os Targaryens não são os únicos, afinal. E as pessoas comuns não podiam nem ter itens como esses bichos. Quanto a fênix, na mitologia chinesa, sua rara aparição durante a ascensão ao trono de um novo imperador é um bom sinal de harmonia. No feng shui também é um símbolo de sorte e, quando usado corretamente, acredita-se que traz energia positiva para a casa. Leões significam força e poder. Eles sempre vão em pares, um macho e uma fêmea, e são os guardas. O número de estátuas de animais no telhado significa a importância do edifício. A cidade é de madeira e sem pregos, que são considerados violentos, por isso não são bem-vindos. Você pode imaginar que uma construção toda de madeira é um sério risco de incêndio. Um pequeno fogo e toda uma história de seis séculos rapidamente se transformará em cinzas. Então a prevenção é levada muito a sério por lá. O local tem um monte de equipamentos de combate a incêndios e até um corpo de bombeiros especial que conhece todo o layout da área melhor do que seu próprio apartamento e fica de vigia todos os dias. Andando pelo local, você pode notar algo muito incomum. Nenhum pássaro sentado nos telhados. Nunca! Durante a construção, as aves foram levadas em consideração. E os engenheiros fizeram os telhados de maneira particular para garantir que nenhuma delas pudesse pousar e sentar neles. Os espinhos são mais largos do que a largura das garras dos pássaros e a inclinação é maior. Além disso, os telhados são feitos de telhas escorregadias, então os animais não podem pousar lá. Bem, nada contra as aves, mas a cidade fica mais limpa e parece mais magnífica. Então não há pássaros, mas há mais de 100 gatos por lá. Eles realmente são uma parte importante dessa história. Alguns são descendentes reais. Veja, duas dinastias da realeza que viveram ali criaram gatos. Elas mais tarde entraram em colapso, mas os bichanos permaneceram. Claro, alguns vadios se juntaram à realeza ao longo dos anos. Mas, ei, ninguém se importa com isso e nenhum teste de DNA foi feito para ver quem é nobre e quem não é. Afinal, todos igualmente patrulham a cidade, assombram ratos e possivelmente alguns pássaros encalhados e guardam o local. Então, todos os gatos são bem-vindos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.